Meu amigo secreto é uma pessoa muito especial. Meu amigo secreto é... Pode ser um bercinho? Ah, eu queria tanto ter um bebezinho. Presente é assim, resgaçã. Ih, amor! Adoro! Amarelo com laranja. Bom, eu acabei de desembrulhar o meu presente e quero mostrar pra vocês a beleza do quadro. Tudo muito orgânico, muito natureza. Ela é uma pessoa tão querida e generosa, mas tão mais alta do que eu. Don't touch, it's art.